E aí galera, tudo tranquilão com vocês? Hoje eu vim ensinar a vocês aí a atualizar o Gunfire Hero, né? Nosso maravilhoso joguinho que a gente tem aí em NFT. Galera, é bem fácil, bem simples e bem tranquilo aí, tá? O que vocês precisam fazer? Entrar no site oficial deles, tá? stephero.io É, tá? Eu vou deixar o link pra vocês aqui, pra vocês tá vindo direto aqui, certo? Depois que vocês vierem no site, não precisa conectar a carteira, não precisa fazer nada. Vocês estão vendo esse QR Code que tem aqui, ó? Então, esse QR Code, é só vocês clicar em cima, galera. É só clicar em cima, tá? Eu vou clicar em cima só pra vocês verem. Ele já vai começar a fazer o download do APK. Eu vou cancelar, tá? Porque eu já baixei no meu computador e já, tá? Já loguei, já fiz tudo que eu precisava fazer ele dentro do meu jogo. Então eu vou cancelar aqui e vou mostrar pra vocês, ó. Aqui, ó, tem o Gunfire 1.01.32 que era a versão antiga que a gente estava jogando, tá? E agora a gente baixou a Gunfire Hero 1.01.33.01 Certo, meus amados? Então a gente precisa dessa... desse negócio pra você estar entrando, né? Pra você estar baixando de novo. Depois que vocês fizerem isso, tá? Veja, o meu jogo já está aberto aqui. Mas depois que vocês fizerem isso, quem tem um LDplay, né? Ou quem ainda não está jogando, tem aqui embaixo que pra você estar baixando pelo LDplay. É um emulador bem leve, tá? Tem um link aqui no... É... Na descrição do vídeo, galera. Tem o link do emulador, tá? Que eu jogo. Então vocês simplesmente vão clicar em cima, segurando. Vão desinstalar o aplicativo do Gunfire, certo? E depois vocês vão puxar o aplicativo do Gunfire aqui pra dentro. Vai demorar um pouquinho assim até ele reconhecer. E vocês já vão ter baixado aí, né? Já vão estar podendo logar dentro do game. Bem certinho aí, bem tranquilamente. Sem erro na conta e tudo mais, tá? Aqui dentro do game não mudou nada, certo? Eu só mostrar pra vocês aí as minhas NFT que consegui farmar. Depois eu vou estar soltando um vídeo de onde eu farmei elas, tá, galera? E quem puder deixar aquele dedão, like aí pra me ajudar. Se inscrever no canal, ativar o sinodificação. Vou ficar muito agradecido aí. Beleza, meus amados? Então tá aqui minha armadura aqui que eu consegui farmar aqui, ó. Uma Rari já com 624, tá? Consegui farmar aí dentro das fases. Minha luvinha. Vou mostrar minha luvinha pra vocês aí. Minha luvinha rara, certo? Já foi pra 33 aqui. Top de linha. Consegui farmar tudo, galera. Graças a fase que eu vou mostrar pra vocês aqui. A fase 3, tá? Então, galera. É isso aí. Eu queria só trazer pra vocês aí como atualizar, tá? É bem fácil, bem tranquilo. E, galera. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. É nóis. Fui! 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 Obrigado.